A proposta dele é bem divertida, bem dinâmica, de interagir com as crianças, favorecendo mesmo o lúdico, o brincar. Eu estou adorando muito o curso com ele. E agora em janeiro de 2020 vou dar o curso de Cidade e Corpo na Educação Infantil. Esse é um curso bastante interessante, pois trabalha com resgate corporal de cada participante. Das atividades possíveis de serem trabalhadas dentro dessa faixa etária. E de perspectivas também de possibilidades futuras relacionadas ao corpo e ao movimento de cada um dos participantes. Eu espero vocês em janeiro. Um abraço.